A segunda dica de montanha A gente está aqui no Vale do Ruá No Riacho Pedra da Mina já sumiu para lá A gente acabou de pegar os muitos litros Do precioso líquido da Serra Fina Água E agora a gente sobe a crista Seguir para o cupim de boi A gente sobe a crista